Mais uma ideia de capa de trabalho e eu tenho certeza que só de olhar esse desenho você já sabe de qual matéria que é. Hoje eu trouxe pra vocês uma capa de trabalho de português. Então pra começar eu fiz esse desenho de lápis na lateral. Pra colorir eu tô usando uma brush pen, essa é a Mildeline da marca Zebra. E gente, depois que eu comecei a colorir com o brush pen, foi um caminho sem volta. Ali na ponta eu puxei uma linha reta, como se fosse uma linha escrita pelo próprio lápis, e coloquei um espaço pra você anotar o título do seu trabalho. Com a caneta cinza eu tô escrevendo trabalho D, mas você pode colocar com uma caneta preta também, que vai ficar bem legal. Eu desenhei três balões usando a ponta de canetinha da Mildeliner. E eu escolhi esse tom de laranja bem forte, porque eu queria que o balão ganhasse muito destaque. Fiz o contorno desses balões usando uma caneta cinza claro. E o título, que era português, eu escrevi num papel à parte e recortei. Eu coloquei mais alguns detalhes, como nome, turma, professor. Enfeitei ali a parte do trabalho, colocando um sombreado amarelo pra ganhar mais destaque. E o resultado final da carta ficou assim. Agora comenta aqui se você gostou dessa ideia.